Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patito e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano No vídeo de hoje eu tenho uma honra imensa de trazer uma gameplay de Fire Cry 6 Sim, a Ubisoft me convidou pra testar o jogo antecipadamente, eu e vários youtubers estavam com a chamada Então hoje vocês vão ver bastante coisa de Fire Cry 6 e hoje cai o embargo A gente pode mostrar bastante coisa, falar sobre bastante coisa E eu, mano, nesse primeiro vídeo decidi trazer uma missão que me marcou muito Não é à toa, é uma missão, mano, maravilhosa E, cara, vocês vão entender porque quando vocês assistirem, né? Fire Cry 6, mano, a Ubisoft tá com um jogo incrível na mão deles, vai dar pra perceber agora Eu acho que essa missão vai passar muito a vibe do game pra vocês Vocês vão sentir muita proximidade do Fire Cry 3 Sim, eu pelo menos tô sentindo bastante isso Eu ainda vou fazer vídeo aqui pra gente falar sobre o vilão Vou fazer vídeo pra falar sobre as builds Porque tem builds, mas as builds são baseadas em equipamento Não tem aqueles elementos de RPG que tava tendo nos últimos Fire Crys Número na cabeça, essas porra Tá, mano, tá um Fire Cry bem Fire Cry Eu gostei bastante A gente vai falar sobre Companion, a gente vai falar sobre armas Mas hoje... Esse é o trecho Escuta, vocês escutaram, né? Eu não tô jogando agora, né? O pessoal comentando a gravação que eu fiz no dia E... Aí, antes da missão, né? Ele fala, mano... Antes da uma ação a gente sempre cantava essa música E agora eu quero que vocês sintam a vibe dessa missão Se liga, ó E aí nosso objetivo era queimar a plantação de tabaco, se não me engano É, do... Enfim, pra dar um golpe no... Go, go, go No governo, mano, sério Só sente a vibe dessa missão Olha a musiquinha no fundo, ó Acho que esse vídeo nem vai monetizar, mas foda-se Porque é Fire Cry A musiquinha, a musiquinha Conforme eu vou queimando E a gente vai avançando na missão Se liga O cara vai subir umas coisas, se liga Se liga Conforme a gente vai atacando E explodindo as coisas O ritmo vai aumentando, cara O ritmo vai subindo A música vai crescendo Os vocais vão ficando mais altos Conforme a gente vai avançando na missão Infelizmente não joguei muito bem Essa missão é bem early game A gente pegou o jogo do comecinho dele, né Então do início do game a gente vai avançando Essa é uma das missões bem próximas Já desde o começo E eu acho que, mano, é muito da hora Porque pra mim eles tiveram muito bom gosto Em repetir uma receita que funcionou muito bem Que todo mundo ficou marcado Com aquela música Skrillex, né Loucura Queima das plantações de droga e tal E a gente substitui por esse clima latino Por essa brincadeira, né De onde a gente tá E da situação Mano, encaixou muito bem O jogo tá dando pra vocês verem Tá lindo Eu joguei mal Não joguei bem Tava jogando FPS no controle Pra mim, vocês tão ligados As dificuldades Mano, e desse dia em diante Eu tô jogando tanto FPS no controle Que eu estou melhorando bastante Mas fazia muito tempo que eu não jogava Então eu apanhei um pouquinho Eu sofri Eu tava ainda também Tem uma questão de gestão de recurso Com as armas E eles colocaram uma mecânica Que a princípio eu estranhei Que cada personagem Cada inimigo Eles tem uma fraqueza Relacionada a um tipo de munição Como assim? A princípio Pelo menos nessa demo A gente tinha três Três ou quatro tipos de munição E tem por exemplo Uma munição que é perfurante Inimigos de armadura Eles tomam mais dano Da munição perfurante Muito mais dano Tipo assim Insta kill Tem os inimigos sem armadura Por outro lado Eles tomam mais dano Da munição impactante É um negócio assim Uma parada assim Então tipo Você tem tipos de munição Que se adaptam Se você não tá usando a munição certa Você vê que eu vou cair Eu acho que agora E eu acho que eu morro Inclusive Porque Ah, esse é o especial Esse é o especial do jogo Essa mochila Tem vários tipos de mochila Tem uma mochila que é MP Tem uma mochila que é O pulso eletromagnético É PM, né? Tem uma Eu ia falar MP Tem uma de pulso eletromagnético Tem uma de lança-chamas Tem uma de foguete Então você escolhe Personaliza Upa essas mochilas A gente vai falar Eles são chamados de ultras De especiais E você recarrega Conforme você mata inimigos Eu fiquei esperando O meu colega me reanimar E o NPC Mas eu acho que Eu não lembro se ele chega A me levantar ou não Acho que ele buga E eu Ah, né ele me levantou Acho que é a única vez Que eu caí Esse é um NPC O jogo tá feito todo Pra ser jogado em co-op A gente teve um pouquinho De experiência co-op Depois eu trago isso Pra vocês também É bem legal Dá um outro grau no game Mas o meu maior problema Foi a questão de munições mesmo Ainda não tava muito bem Acostumado com essa questão Eu uso arma errada Nos caras E tudo mais Então o jogo Eles colocaram Essa espécie Dessa mecânica De 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 você ter que ter Uma variedade de arsenal Tipo assim Você consegue adaptar As munições Pra cada arma Então tipo assim Ah, eu quero colocar A munição perfurante Na minha pistola Então consequentemente Você vai matar os caras Que tiverem de armadura De pistola Sabe E é bem efetivo Porque mata Eu acho melhor Do que a mecânica De RPG Particularmente Eu acho melhor Do que eu ficar Tipo Umpando o número De arma Pra dar mais número Na cabeça dos caras Eu acho que o Firefly Tem que ser uma vibe diferente E ao mesmo tempo Eu acho que deixar Só um FPS comum A gente acaba tendendo A usar só a mesma arma Sabe Eu acho que não era Muito a vibe do game Eu demorei Pra fazer essa missão Eu acho que se eu tivesse Pegado o ritmo A movimentação Teria sido mais legal Com a música Mas cara Eu lembro que eu joguei E me arrepiou E eu Enquanto eu vejo a gravação E comento com vocês Me arrepia também Como eu falei A gente tem muito mais coisa Pra mostrar Eu tenho como trazer As gameplays Eu tenho como mostrar Coisas de equipamento Eu queria que vocês Mandassem dúvidas Que vocês tem aqui A partir de hoje Cai o embargo A gente pode fazer Bastante coisa Mas essa missão Eu acho que ela passa Muito bem a vibe do game A questão da ação A questão das armas A questão da trilha sonora Da ambientação Das cores A Observe Ela tá com um jogo Mano Que eu acho Que é bem especial Na mão deles E a gente tem potencial De ver essa parada Brilhando muito Sabe De ver esse jogo Sendo realmente Uma coisa marcante Pra gente E a gente jogou Uma demo Então tinham bugs Mas eu não tive Muitos bugs A maioria dos meus bugs Foi com os companions Nessa missão Eu tava com o jacarezão Mas mais pra frente Eu uso o chorizo O cachorrito E... Cara E... Melee Melee tá esquisito Assim Tinha coisas esquisitas Muitas coisas podem mudar Ainda pra versão final Do game Essa é uma missão Que provavelmente Não deve mudar Porque ela tem um ritmo Muito bom E ela é bem legal Mas eu acho que no geral O Ubisoft tem um jogo Incrível na mão aí E... Eu tô bem empolgado Pelo Star Cry Eu não estava tão empolgado Mas eu estou bem empolgado Vai ser bem difícil Decidir se eu vou jogar Esse jogo Eu vou jogar dublado Eu sempre jogo dublado Pra valorizar a dublagem brasileira Que eu acho muito boa Mas a versão original Tem a voz do Giancarlo Desposito Pela cidade Pelos altos falantes Pelas cutscenes E... Mano E é muito da hora Uma voz que o maluco Impõe muito Enfim E a missão já está acabando Faltava eu explodir Alguma última coisinha E causar alguma destruiçãozinha básica Então eu estou procurando Alguma última coisa Pra explodir Upgrades de armas Tem personalização Tem bastante coisa Bastante mecânica Eu acho que vai ser bem legal A gente jogou por 3 horas Então como eu falei 3 ou 4 horas Tem bastante coisa Ainda pra trazer pra vocês Mas aqui é o fim da missão Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Mande aí nos comentários Curiosidades que vocês têm Sobre o Fire Cry 6 E o que vocês acharam Dessa missão Oh bela tchau Bela tchau Bela tchau 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 E aí eu vou nessa Tchau rapês heróis Vamos embora